Olá, o programa Ágil Brasil está no ar. Vamos começar essa edição falando de literatura. Imagens da imparcialidade entre o discurso constitucional e a prática judicial é o livro de Douglas Aydan, coordenador da Escola da AGU do Distrito Federal. Conversamos com o autor sobre a obra e ele nos contou como o livro poderá contribuir para o trabalho dos membros da AGU. Os outros destaques são Seminário Internacional Brasil-União Europeia no Enfrentamento da Violência Doméstica com foco na busca de ferramentas efetivas para a prevenção e a repressão aos crimes de violência contra a mulher. A Advocacia Geral confirma a validade de normas para ingresso no ensino básico. A Advocacia Geral da União confirmou a exigência de reserva de vagas para pessoas com deficiência e reabilitadas em empresas com mais de 100 funcionários. O AGU Brasil está no ar! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Revista Eletrônica AGU Brasil. Vamos abrir o programa falando do Seminário Internacional Brasil-União Europeia que trouxe para a discussão a violência doméstica. O evento aconteceu em Brasília e é um projeto de desenvolvimento entre o CNMP e a União Europeia na esfera do programa Diálogos Setoriais. A iniciativa busca identificar a possibilidade de atuação do Ministério Público Brasileiro no combate à violência doméstica e a AGU estava lá. A taxa de feminicídios no Brasil é a quinta maior do mundo. A informação foi declarada pela representante da ONU no Seminário Internacional Brasil-União Europeia no Enfrentamento da Violência Doméstica, que aconteceu no CNMP em Brasília. Não deixar ninguém para trás, acabar com a violência contra as mulheres femininas é o lema da campanha da ONU para os 16 dias de ativismo. Mulheres negras, indígenas, quilombolas, ciganas, lésbicas, bissexuais, trans, do campo e da cidade, refugiadas, jovens, idosas e com deficiência. Todas temos o direito de viver sem violência. O evento contou com a presença de Maria da Penha, mulher inspiradora para a elaboração de um dos mais importantes instrumentos legais de combate à violência doméstica no Brasil, o qual leva o seu nome, a Lei Maria da Penha. Conhecer a realidade de outros países traz fortalecimento. Essa parceria internacional é muito importante porque o problema da violência doméstica existe não só no Brasil como no mundo inteiro. E no caso específico da União Europeia, os índices de violência doméstica são muito idênticos aos do Brasil. Isso parece até algo estranho, mas também lá, como aqui, um terço das mulheres são vítimas de violência doméstica. Portanto, eles têm experiências muito peculiares que nós precisamos conhecer e nós temos também muita coisa boa a apresentar, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que é considerada mundialmente como uma das melhores leis em matéria de enfrentamento à violência doméstica. Então, a parceria com países estrangeiros, mesmo com a União Europeia, é fundamental para que o Brasil possa avançar aprendendo com as melhores práticas que já existem no mundo. Durante o evento, o representante da União Europeia apresentou fatores comuns que contribuem para a realidade da violência doméstica em todo o mundo. A violência contra a mulher aparece porque há um terreno fértil, porque há um enquadramento que permite que ele apareça. E esse enquadramento tem a ver com desigualdade dos salários, o mesmo trabalho é remunerado de forma diferente para o homem ou para a mulher, tem a ver com desigualdade nas tarefas sociais, na responsabilização doméstica, tem a ver com diferenças também na forma como a vida laboral e os processos de decisão são distribuídos. homens dominam em termos de processos de decisão. E, portanto, toda essa desigualdade cria condições para a violência contra a mulher. Um dos marcos do evento foi a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o CNMP e a Advocacia Geral da União. Assinaremos um termo aqui entre nós de uma colaboração mútua entre instituições em que o cadastro nacional desses que são os agressores das vítimas, portanto, agressores das mulheres, esse cadastro possa ser compartilhado com a Advocacia Geral da União para que, a partir da condenação criminal, a AGU já tenha ciência imediata dessa condenação e, a partir de então, possa desencadear as ações de natureza reparatória e de ressarcimento relacionadas, portanto, a eventuais benefícios previdenciários pagos pelo Estado. A iniciativa pretende impedir que os assassinos recebam pensão por morte quando são responsáveis pela morte da esposa e na cobrança dos valores pagos pelo NSS a dependentes da asseguradora morta. Isso seria justamente uma linha buscando obter, no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro, o reconhecimento de que o agressor, aquele que, de fato, tirou a vida da mulher e que a sujeitou, por óbvio, à situação de violência, que esse agressor, ele pudesse, devesse, sim, ressarcir o Estado brasileiro de todas as despesas empreendidas pelo Estado relacionadas à questão previdenciária. É extremamente curioso considerarmos que o agressor, ele tira a vida, ceifa a vida da mulher e, ainda assim, ele é beneficiado, ou seus filhos beneficiados, por benefícios previdenciários. A procuradora-geral da República, Raquel Dodi, falou sobre os desafios para a política pública de enfrentamento da violência doméstica no Brasil. É uma política abrangente, ela é ambiciosa, ela visa transformação social, ela visa mudança de comportamento e isso não é fácil. Isso não é uma medida, é uma luta de curto prazo, isso é uma luta de longo prazo e precisamos manter esse assunto na agenda para que essa luta permaneça na agenda, até que uma transformação social, uma mudança de cultura torne as nossas relações mais igualitárias. A assinatura do acordo vai ao encontro de outras medidas tomadas pela AGU, como, por exemplo, o pedido ao CNJ para que os juízes estaduais de todo o Brasil, principalmente os lotados nas varas especiais de feminicídio, informem sempre que condenarem algum homem pelo assassinato de mulheres. Esse cadastro possa ser compartilhado com a Advocacia Geral da União para que, a partir da condenação criminal, a AGU já tenha ciência imediata dessa condenação e, a partir de então, possa desencadear as ações de natureza reparatória e de ressarcimento relacionadas, portanto, a eventuais benefícios previdenciários pagos pelo Estado. Agora vamos ver a conversa que tivemos com Douglas Aydan, coordenador da Escola da AGU do DF, sobre o livro Imagens da Imparcialidade entre o Discurso Constitucional e a Prática Judicial. A obra foi baseada em 123 casos de arguições de suspeição e impedimento protocoladas no STF. A Aydan conta que esse estudo mostrou que o discurso da imparcialidade dos ministros do Supremo tem características próprias. Nos encontramos com o autor para saber detalhes da obra. Doutor Douglas, a gente está aqui para apresentar o livro do senhor, que tem o título Imagens da Imparcialidade entre o Discurso Constitucional e a Prática Judicial. Nos conte, por favor, como tudo começou e por que essa ideia. Bom, Thaís, tudo começou enquanto curioso, como pesquisador do direito, para avaliar qual era o discurso dos juízes sobre a própria imparcialidade, o que os juízes se autodescreviam, como eles se autocompreendiam imparciais, em especial julgando casos de alta densidade política. Em especial, e a pesquisa foi dirigida à atuação do Supremo Tribunal Federal, como as arguições de suspeição e impedimento eram julgadas, como eram apreciadas, e qual a dinâmica interna na organização dos trabalhos do tribunal a respeito dessa imparcialidade. Doutor Douglas, e aqui são 123 casos e o senhor está me contando que, na verdade, são 133 que houve uma atualização. Me conta um pouquinho sobre eles. Bom, Thaís, quando eu defendi a tese em março do ano passado, 2016, eram 123 casos. Para a publicação, eu fiz a atualização desses casos e eles contam hoje 133. 188 arguições de suspeição e 45 arguições de impedimento. A grande curiosidade que surge da avaliação desses casos é que nenhum deles foi submetido a julgamento do Plenário do Supremo. Então, isso, de acordo com o artigo 282 do Regimento Interno do Supremo, a avaliação caberia ao Pleno em sessão secreta após o agendamento da pauta feito pelo presidente do tribunal. Na obra, o autor destaca os capítulos 2, 3 e 5. O quinto é o mais teórico. O último é onde eu consigo trabalhar algumas categorias teóricas que eu acredito que são mais interessantes para pensar a confiança no nosso poder judiciário e como a ideia de independência judicial não é sinônimo de imparcialidade, porque a imparcialidade seria essa equidistância do magistrado em relação às partes, enquanto a independência é a reserva de um determinado espaço institucional que deixe os magistrados livres das pressões externas, sejam internas dentro do próprio governo, dos demais poderes, do executivo e do legislativo, seja de fora do governo, das corporações, do mercado e do próprio poder político não institucionalizado. Perguntei também como a obra poderá contribuir para os membros da AGU. Muito obrigado pela pergunta, Thais. Interessante. Eu acredito que, no primeiro ponto, ela contribui para uma reflexão acerca do nosso sistema de justiça, acerca do papel da magistratura na construção desse sistema, acerca das funções do magistrado no Brasil e, em especial, para formar um parâmetro crítico da atuação judicial, do comportamento, porque ela acentua linhas de tensão entre o discurso e a prática dos nossos magistrados. Em segundo lugar, eu acredito que, do ponto de vista prático, ela auxilia a adoção de estratégias para a impugnação de juízes parciais, a participação em julgamentos por juízes parciais, seja através das arguições de suspeição e impedimento que estão dispostas a partir do artigo 144 do Código de Processo Civil, porque ela ajuda a obra, ajuda a identificar que tipo de discurso contradiz a prática e como o comportamento dos magistrados conspira contra a confiança nas respostas judiciais. A inovação não ficou de fora. E, doutor Douglas, a obra, ela tem alguma inovação? Ela vai atuar bem direto no campo científico, acadêmico? Sim, Thais. Eu tentei utilizar a abordagem metodológica quantitativa na avaliação dessas arguições de suspeição e entendimento no levantamento. Então, tem um aporte empírico, que é inédito, no campo científico, no direito, no Brasil. E também, a partir da utilização do método qualitativo na avaliação dos discursos, na avaliação dessas decisões. Então, a partir de que parâmetros a gente pode confiar ou não na atuação dos juízes e em que medida essa atuação contradiz os discursos. Segundo Douglas Aydan, o livro é para todos. E um leigo, um cidadão comum, se tiver acesso a essa obra, ele consegue ter bom entendimento? Bom, Thais, eu acredito que sim, porque a linguagem que foi utilizada na escrita do livro foi a linguagem que pretende alcançar o número mais abrangente de leitores, tanto em virtude da importância do tema, quanto da sua atualidade. Acredito que quanto mais pessoas, quanto mais a sociedade civil se inteira do funcionamento do Poder Judiciário, mais tem notícias e informações a respeito desse funcionamento, maior a contribuição que a gente pode dar para a nossa democracia, para as nossas instituições. A seguir, no próximo bloco, a Advocacia-Geral da União confirmou a exigência de reserva de vagas para pessoas com deficiência e reabilitadas em empresas com mais de 100 funcionários. Volta em instantes, não saia daí! Confira agora os destaques do Portal da AGU, veja os comentários que são feitos nas nossas redes sociais e também fique ligado na agenda de eventos e cursos promovidos pela Escola da Advocacia-Geral da União. Anota aí! Você sabe o que é e como funciona o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos? Esse foi o tema do AGU Explica dessa semana nas nossas redes sociais. Foram mais de 3 mil visualizações e 600 reações só no Facebook. Os comentários foram só elogios. O Lucas Chagas disse, muito bom, parabéns! Fernando Matos, gameleiro, também comentou, nunca tinha me tocado da importância da AGU no SIDH. Maneiro! Que bom que trouxemos essa novidade para você, Fernando. Continue assistindo nossos vídeos e aumentando o seu conhecimento. Muito obrigada pela participação de todos. Adoramos ler os comentários de vocês. Agora vamos ver o que é notícia no nosso site. Servidor aposentado não deve receber gratificação no mesmo patamar que ativo. A AGU reverte decisão que obrigava Banco Central a pagar indenização bilionária. A Advocacia Geral impede prorrogação de dívida da Odebrecht para construção de usina. Essas são as manchetes do nosso portal. Nos acompanhe também nas redes sociais e acesse agu.gov.br. Confira agora a agenda de eventos e cursos promovidos pela Advocacia Geral da União. Em Florianópolis já estão abertas as inscrições para o 2º Congresso de Administração Pública e Processo. O evento vai acontecer no dia 7 de dezembro e as inscrições podem ser feitas por e-mail. E Natal recebe a palestra a estrutura normativa do ato de improbidade administrativa no dia 12 de dezembro. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 pelo e-mail que aparece na tela. O público-alvo são advogados públicos federais, estagiários da AGU, profissionais e alunos da área jurídica. A cidade de Salvador vai receber o curso sobre precedentes no Código de Processo Civil 2015, no dia 15 de dezembro. O evento é gratuito e são 150 vagas. O curso é voltado para advogados públicos, servidores das carreiras da AGU, advogados e estudantes de pós-graduação em Direito. Em Minas Gerais, Belo Horizonte, já estão abertas as inscrições para a palestra Inclusão Social de Direitos da Pessoa com Deficiência. O encontro está marcado para o dia 4 de dezembro. As inscrições podem ser feitas por e-mail até o dia 30 de novembro. Para mais informações sobre cursos e eventos promovidos pela AGU, acesse o portal da Advocacia Geral da União. Você sabia que no Brasil, uma em cada quatro pessoas tem algum tipo de deficiência? E que essas pessoas muitas vezes não conseguem ser inseridas no mercado de trabalho porque algumas empresas não cumprem a lei? De acordo com o último censo do IBGE, hoje no Brasil, quase 24% da população é composta por pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Isso quer dizer que o país possui mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, os chamados PCDs. Segundo os dados da RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, divulgada pelo Ministério do Trabalho, somente 403 mil pessoas com deficiência atuam formalmente no mercado de trabalho. Isso corresponde a cerca de 0,84% do total dos vínculos empregatícios. Olha aí a Stephanie e o John. Quem vê os dois assim, tranquilos, passeando, nem imagina o que já passaram por serem portadores de necessidades especiais. Assim, lógico, seria bobo da minha parte falar que não atrapalha um pouco. Atrapalha, dificulta. Mas em cima da dificuldade é que a gente cresce. Eu tento contornar a situação, tento de todas as maneiras não deixar me abater pela dificuldade. E quando o assunto é a procura de emprego, aí nem se fala. As portas foram fechadas tantas vezes que os dois desistiram de encontrar trabalho e resolveram empreender. Eu já trabalhei fora, durante um ano, em Belo Horizonte. Foi muito complicado para eu poder conseguir trabalho, porque as pessoas falam que tem a cota, mas quando chega lá, eles dão sempre uma desculpa. O banheiro não é acessível, o local no entorno não é acessível, aí tem sempre uma dificuldade. Como não estava difícil arranjar emprego, todo mundo precisa ter essa habilidade. Eu falei assim, poxa, preciso também. Acho justo deixar só ele pagar tudo, as contas. Ainda mais que a gente casou, aí eu achei melhor eu procurar uma ajuda. E como eu já estou formada em design gráfico mesmo, eu pensei, ah, eu posso estar procurando outros meios, né, para poder me qualificar melhor. A Lei Federal 8.213, de 1991, completa 26 anos e garante às pessoas com deficiência o direito de exercer em alguma atividade laboral. A chamada Lei de Cotas obriga empresas com mais de 100 funcionários a reservarem de 2 a 5% das vagas em seu quadro de efetivos para essas pessoas. Ainda assim, existem empresas que não cumprem essa legislação. Porque quando a gente procura empregar, fala que tem vaga e tal, mas não tem contratos. Vai sempre enrolando, enrolando, enrolando. E acaba deixando a gente na expectativa, né, que é ruim. Deixa para depois, né? Eu te ligo, volta para casa, que daqui a pouco a gente liga. Dez anos, liga. Foi pensando no cumprimento da lei que a Advocacia Geral da União confirmou a exigência de reserva de vagas para pessoas com deficiência e reabilitadas nas empresas. Em Fortaleza, Ceará, por exemplo, uma atuação da AGU evitou que os órgãos competentes fossem proibidos de fiscalizar o cumprimento dessa cota em uma companhia de ônibus na cidade. A Constituição Federal, ela garante que haja esse meio, né, que a lei preveja esse meio de reserva de cotas para as pessoas entrarem no mercado de trabalho, pessoas com deficiência ou reabilitadas. Outro pedido que a empresa fez foi que a União não fizesse a punição dela, quer dizer, não autuasse que a Superintendência Regional do Trabalho do Ceará não realizasse nenhuma punição contra a empresa. O que também é inviável, né, a União provou que seria inviável também porque a Superintendência Regional do Trabalho, como é um órgão fiscalizador, ela tem o dever de atuar fiscalizando. Não é só um direito, é um dever. Olha como tudo aconteceu. A lei foi questionada pela Veiga Transporte Urbano. Na ação, a empresa pedia liminar para não ser obrigada a destinar 5% das vagas a pessoas com deficiência ou reabilitadas, alegando que já contratava 49 funcionários com esse perfil, de um total de 1.404 empregados, entre cobradores e motoristas. A intenção da liminar era proibir a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado de não punir a empresa por deixar de cumprir a lei. Aí a Procuradoria da União no Ceará entrou em ação e disse que limitar a fiscalização do cumprimento da cota seria uma afronta à administração pública. Pedir que a Superintendência Regional do Trabalho cumpra seu ofício de fiscalizar seria ilegal. E também, uma coisa bem importante, foi que não existia no processo nenhuma prova de que a empresa utilizou todos os meios que ela podia realizar para contratar essas pessoas com deficiência ou reabilitadas. Depois do intervalo, a AGU confirmou na Justiça a validade das normas de ingresso de alunos no ensino infantil e fundamental. Fique ligado na gente! E quem está com a gente no quadro, a AGU explica, é o advogado da União, Dr. Rodrigo Rauer. Dr. Rodrigo, do que vamos falar hoje? Hoje a gente vai tratar de um tema que eu acho que interessa a todo mundo aqui nas redes sociais. São os editais de concurso público. Você sabe por que o edital é chamado a lei do concurso público? A AGU explica. O artigo 37, inciso II da Constituição Federal, ele diz que o ingresso, investidura, encargo ou emprego público, ele depende da prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Ou seja, a regra é a investidura por meio do concurso público, com a exceção daqueles casos de nomeação, para cargo em comissão que sejam declarados por lei como de livre nomeação e exoneração. É importante destacar que esse concurso público, ele não se confunde com aquele previsto na lei 8666 de 93, que é uma modalidade de licitação para a escolha de um trabalho técnico, científico ou artístico. No caso da investidura em cargo ou emprego público, a gente ainda não tem no Brasil uma lei geral que trate sobre concurso. Assim, é ainda mais importante conhecer como é que funcionam as regras dos editais. O edital, ele é um instrumento convocatório no qual vão estar previstas as regras que vão regir determinado certame. Essas regras, são as cláusulas do edital, elas são vinculantes tanto para a administração quanto para os candidatos. E é por essa razão, pela obrigatoriedade de seguir essas regras, que a gente diz que o edital é a lei do concurso público. Ocorre que, como todo ato praticado pela administração, o edital deve obedecer o princípio da legalidade. Ou seja, as cláusulas do edital, elas vão ter que respeitar as diversas disposições legais, inclusive aquelas específicas de determinado cargo, assim como as normas constitucionais. Assim, a discricionariedade da administração é limitada. Um edital, por exemplo, ele pode prever as matérias que vão ser exigidas em determinada prova, mas ele não pode cobrar, por exemplo, uma exigência específica que não esteja prevista em lei para determinado cargo. Nesse sentido, a jurisprudência tem sido muito importante para definir alguns critérios, já que a gente não tem uma lei geral tratando de concurso. Um bom exemplo disso é a súmula vinculante número 44, que trata da necessidade de ter previsão legal para que se possa cobrar um exame psicotécnico em determinado concurso público. O STF, inclusive, já se manifestou num recurso extraordinário com repercussão geral sobre a questão da proibição de tatuagem em determinado candidato de concurso público. Portanto, apesar da administração ter certa discricionariedade na hora de elaborar as cláusulas do edital, ela deve se submeter aos ditames legais e constitucionais. Em todo caso, se alguém se sentir prejudicado por alguma dessas cláusulas, ele pode questionar o edital administrativa ou judicialmente. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, é só seguir a gente nas nossas redes sociais. De volta com você, Thaís. Pronto, agora entendemos o que é um edital de concurso público. Obrigada, doutor Rodrigo. Educação brasileira. Idade sempre foi critério para crianças terem acesso à educação básica, segundo a legislação brasileira. Foi isso que a AGU comprovou na Justiça Federal de Alagoas, assegurar a plena formação da criança. As resoluções do CNE regulamentam a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ao fixarem as idades de 4 anos e 6 anos completos até dia 31 de março para as escolas efetivarem a matrícula dos alunos, nos ensinos infantil e fundamental. Essas duas resoluções, ela vem no sentido de preservar tanto essa questão dos estágios de desenvolvimento da criança como a questão do direito à infância, evitando que crianças sejam antecipadas muitas vezes de forma indevida e precipitadas por algumas avaliações aligeradas, feitas ou pelos pais, familiares ou mesmo por algumas escolas. Então, assim, é muito complexo você chegar à conclusão que uma criança, ela apresenta um desenvolvimento avançado que possibilita o seu ingresso antecipado. Então, assim, a gente precisa ter muita clareza, porque não é só numa dimensão. A criança, ela é desenvolvida em múltiplas dimensões e ela precisa apresentar maturidade e aptidão em cada uma dessas dimensões. Então, não basta ser desenvolvida no aspecto cognitivo, no domínio do código linguístico, que isso representa que aquela criança já deva ser antecipada se ela não tem ainda maturidade emocional, de convívio, de relacionamento com as crianças da mesma faixa etária, não tem desenvolvido ainda outras habilidades que também são importantes e que fazem parte do processo de desenvolvimento da criança como um todo. O pedido para suspender os efeitos das resoluções foi negado pela 2ª Vara Federal em Alagoas. Aí, a AGU contestou a liminar defendendo que os atos normativos notam os princípios constitucionais. Destacam ainda a competência do CNE para normatizar e adequar o regime escolar conforme a atualização da Lei de Diretrizes e Bases, esclarecendo que a Câmara de Educação Básica do Conselho definiu a data de corte em 31 de março no cumprimento de suas obrigações legais e regulamentares. O CNE diz exatamente isso. O espírito das resoluções do Conselho vem no sentido de flexibilizar esses três meses iniciais para que as crianças que completam idade escolar e que os sistemas de ensino em cada um desses lugares mudam conforme a questão climática, no início do ano letivo e outros fatores que interferem na questão da organização do calendário escolar, que essas crianças pudessem ingressar sem grandes prejuízos. Em julgamento da 2ª Turma do TRF-5, os desembargadores decidiram, por unanimidade, negar provimento ao pedido do Ministério Público. O relator do recurso, desembargador Paulo Roberto de Oliveira Lima, concluiu em seu voto que o ato do CNE não violou os preceitos constitucionais de acesso à educação. Ele disse... Em verdade, a carta magna aduz que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. O nosso tempo acabou. Chegamos ao final dessa edição do AGU Brasil. Se você quiser saber mais sobre a Advocacia Geral da União, acesse nosso site, agu.gov.br. Também estamos no canal do YouTube, Facebook e Twitter. E antes de me despedir de vocês, um convite. Venha fazer parte de nossas pautas. Envie sugestão de reportagem para o e-mail pautas arroba agu.gov.br. Esta edição fica por aqui. Nos encontramos no programa da semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho